Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafer. Ó aqui, ó, o cria. Ô, Brizola, eu estava com saudades de você. Eu também estava. Me fala aqui uma coisa séria. É... Meu, você lembra quando... Vou até deitar aqui. Você lembra de quando a gente saía, era todo mundo só na reboada? Que que você tá olhando no meu chinelo? Era todo mundo só na reboada, agora tá todo mundo namorando, Brizola. Sim, o povo cansa também. O tempo passa, as pessoas amadurecem. Ninguém nasceu pra ficar sozinho, né? Cara, essa semana a... Boca Rosa. Bianca veio aqui dar entrevista, e a Bianca era minha amiga da reboada, tudo. E ela já tá com filha, fica o cara pensando assim, e fala, cara, que bom que o tempo vai pra frente, mas que merda ao mesmo tempo. Dá uma saudade, às vezes, da galera toda junta, loucura. Dá uma saudade. Você também tem que casar, pai. Menina, eu saí esse final de semana, eu não lembro nem com o nome da pessoa que eu fiquei sábado. Você faz isso também? Quando eu tô bêbado, sim. Quem que é seu amigo de reboada? Quando você vai sair, você chama? Não tenho mais reboada, não tô saindo mais. Só viaja agora, né? Tô de tranquilo. Qual viagem que você fez agora top, então? A última, eu fui pra Noronha. Você foi com quem? Parece que as paisagens é tudo pintado assim, desenhado. Com quem que você foi? Fui sozinho, ó. Ah, Brizola, me poupe. Fernando de Noronha, você foi sozinho? O que que tem? Eu não vou perguntar o nome dela, mas tinha uma envolvida, né? Tinha nada. Brizola, eu tenho certeza que sim. É nada, eu viajo sozinho. Amanhã eu vou pra Angra, vai pro Fasano sozinho. Porque quando você viaja sozinho, você conhece pessoas novas. Toda vez que eu viajo pra algum lugar, eu conheço alguma pessoa. Faço amizade. Eu tenho certeza que você tá indo com uma menina, ou você já esquematizou uma menina lá. Não tô, não. Você terminou faz quanto tempo? Terminei em dezembro, dia 2 de dezembro. Três mesinhos aí? Três meses, né? Depois que você tá solteiro agora, já se relacionou com alguém? Já. Mas alguma tocou seu coração? Não. Você gosta de sair ainda? Não. Quer chorar, Brizola? Você é louco? Chorar? Chora nada. É que não dá pra desgostar assim, de uma hora pra outra. Tem alguém que tá tentando esquecer ainda. Ai, Brizola, me fala aqui uma coisa. Quando foi a última vez que você foi pra aquela revoada monstra? A minha foi sábado. Ah, no final do ano. Lá em Barra Grande. Só que não foi revoada com mulher essas coisas de festa, só com amigos loucos. Quando você fica louco, você fica engraçado? O que que você quer? Eu nem sei. Quando eu fico louco, eu quero transar. Você tá morando aonde, Brizola? Agora eu tô morando na Zona Norte. E você mora sozinho? Sozinho. Quantos cachorros você tá? Dois. Você tá lá na GR6? Aham. A vida toda. A vida toda, Brizola? A vida toda, desde bem novo. Comecei junto com os caras, praticamente, né? Quando eu cantava pra eles, não existia escritório ainda de artista. Deve ser empresário de artista. Fazia só shows, entendeu? Começou assim com o MC Bell da Baixada. Aí como nós já cantava pra ele, a gente foi junto, entendeu? Vou querer saber disso antes. Eu quero saber de uma coisa aqui. Você prefere ficar com menina anônima ou famosinha? Ah, tanto faz, se eu gostar da pessoa. Ó, eu tenho isso daqui, sabe o que é isso? Dois minutos de polêmica. Tá preparado? A hora que eu girar, vai ser dois minutos. Um, dois e virei. Já jogou um indireto na internet? Já. Faria um feat com alguém que você não gosta? Não. Ficaria com alguém só por status? Não. Já brigou com alguém de alguma gravadora? Não. Já inventou alguma desculpa pra não ir numa festa? Já. Já conversou com o Bob Marley? Ah, já fumei um? Já. Pelo amor de Deus. Já pagou pra ficar com alguém? Já. Já se gravou na hora H? Já. Já foi pego fazendo amor? Já. Já usou brinquedinhos na hora H? Na pessoa, sim. Já fez amor no baile? Já. Já foi convidado pra participar de homenagem? Já. Já teve fetiche por pé? Não. Já pagou para receber foto? Não. Já entrou no OnlyFans? Das pessoas, sim. Já aliviou antes do show? Já. Já. Já usou a mesma cueca por mais de dois dias seguidos? Dois dias não, mas foi dois dias. Já mediu o tamanho do brinquedo? Já. Já foi em casa de swing? Já. Já dividiu a mesma menina com um amigo? Já. Já fez amor na praia? Já. Já usou algum objeto diferente pra se aliviar? Não. Já ficou com alguma amiga e perdeu a amizade? Já. Já teve ciúmes ficantes? Já. Já ficou desacordado de tanto beber? Já. Já. Já mandou nude a pedido? Já. Algum MC já quis te bater em festa? Não. Já brigou com alguém e se arrependeu? Já. Já teve ressaca moral? Já. Já fez amor na escada de prédio? Já. Já se apaixonou por algum contatinho? Já. Já saiu sem pagar a conta? Já. Já caiu do palco? Já. Caiu, caiu não acabou. Você caiu no palco do nada? Ano passado. Aí você levantou, disfarçou? Não, não tinha nem como disfarçar. Tinha aquelas grades assim, né? E tinha um vão no meio. Aí fui fazer assim pra mim se apoiar só na grade. Na hora que eu fui... Caiu com tudo. É, só que eu não parei de cantar. Dá uma vergonha a vontade de sair correndo. Dá? O quê? Aí depois dá uma vontade de fazer assim, não dá isso? Não faz? Como que faz? Mas não dá quando a gente cai assim, vontade de sentar. Fazer assim e falar, pera aí gente, tô doendo. Mas daí você finge que tá tudo bem, né? Isso mesmo. Qual que é mais feio? Escorregar ou cair? Não, nem é feio. Dá muita vergonha, né? É melhor cair do que escorregar, eu acho. Eu também fui escorregar. Você ainda faz assim, ainda vai de bunda, né? Esfarça. Ô, Brizola, me fala aqui uma coisa que eu vi que eu achei interessante. Casa de swing. Você na casa de swing, você tem que ficar com a namorada. Já ficou com namorada? Ó, já fui com... Já fui com a namoradinha minha. Só que não... Não, com os outros. Só eu e ela. Não? Mas então o fetiche de vocês era olhar os outros? Não, eu nem conhecia, nem sabia. Não, olhar os outros... Não, eu nem vi os outros... Então o que você vai fazer na casa de swing? Fui lá só conhecer. Só que depois eu fui de novo. Ô, Brizola, você foi com quem? Fui com as meninas. Gente... Porque eu pegava. E aí você foi? Não, só que aí também não... Uai! Então o que você vai fazer lá, Brizola? Eu fui por causa que... Nós estávamos em quatro pessoas, entendeu? Falei, vamos pra lá, vamos. Mas aí vocês ficaram olhando? Aham. Só olhamos. Tá, mas em casa de... Como é que chama aquele lá que vocês gostam de ir? Aquela casa lá? Que o Kevin sempre falava. Hã? Escândalo. Escândalo. Mas tem uma outra também, que é daquele Oscar Migrone, sei lá como é que ele chama. Bahamas? Bahamas. Aí eu nunca fui, não. Por quê? Não sei. E nesse escândalo você já foi? Bastante. Você gosta? Gosto, vai legal. Quando foi a última vez? Acho que foi no final do ano passado. Teve um show lá do Zé Neto e Cristiano. É? Aham. E tem mesa assim que o povo fica jantando? Tem tudo. É igual uma balada, tem palco, tudo. Quando você está numa mesa num lugar desse, Brizola, você fica só jantando ou as mulheres ficam passando pelado também? Não, você janta... não, pelada lá não tem não. Mas então lá não tem nenhuma pelada? Não, pelada não. Mas vem conversar, senta no colo... Vem, você senta na mesa, beija na boca. Eu posso ir lá? Lógico que pode. Me leva lá? Qualquer pessoa, bora. Faz tempo que eu não vou. E aí você gosta da menina e vocês vão pro quarto ou vão pra outro lugar? Vai pro quarto ou então você leva pra outro lugar. Paga a saída, no caso, né? Como isso? Aí você paga a saída, que ela tem que pagar, né, pra sair de lá. Quanto que é a saída de uma menina? Putz, depende. Mais ou menos? 400, 500 reais e mais o que ela vai te cobrar, né? Ah, tá. Então a saída dela é 400 reais e mais dela que ela te cobra. É, por aí. Quanto uma menina cobra por hora, Brizola? Depende muito da sua cara. Ela cobra o valor que quiser, igual ela só paga o quarto, entendeu? Mas é de quanto? A casa, tipo, só cobra o quarto. O que a menina cobrar é dela. Elas pagam pra entrar lá também. Então é tipo, de 300 reais é um mil? Ah, eu acho que é mais de mil lá, de 300 não tem não. Então de mil a dois mil? É, por aí. É. E aí se você tá na revoada, bebendo, 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 quando você vê, foi seis horas? Aí você combina com a menina também, né? Aí já fecha um valor, você vai ficar comigo até tal hora. Mas e quando você chega, Brizola e esquece de combinar? E o tempo vai passando? Já aconteceu isso com você? Não. Eu não gosto de pagar, não. Ué, então por que você não vai lá? Vou lá pra beber, conversar, trocar e ver. Ah, então você não sai com o menino de lá, não? Não, sai poucas vezes, viu? Depois, no outro dia, trombo na rua, entendeu? Quantos contatinhos você tá hoje? Hoje? Nenhum. Brizola, para! Eu tô falando sério, nenhum. Eu, você acredita? Eu tava namorando, né? O Evelyn, eu acho que ele mente muito pra gente, você acha? Não, eu que minto. Minto nada. É sério, eu tô devagar. Fala, Brizola, você tava com a menina, e aí? Tava ficando, aí depois acabou. E não fiquei com mais ninguém, de lá pra cá. Ele foi pra Noronha sozinho, ele não ficou com mais ninguém. Ah, eu consigo te desmentir aqui agora. Cê quer que eu te desmento? Cê quer? Não é de me desmentir, não. Cê quer que eu te desmento? Não. Semana passada ou retrasada quando fui marcar com você de gravar? Cê tava com uma menina e me mandou aquelas bombazinhas que some? Você e a menina fazendo suculências, como é que fala? No carro. Cê é louco? Eu não. Eu vi. Quer mentir pra mim, Brizola? Ai, ai. Cê é danadinho, né? Tchau, tchau.